Pois bem, de volta com o TVC agora desta quarta-feira, 22 de março, e vamos direto para o TVC na rua, onde você aí de casa manda pra nós a sua reclamação. Agora veja bem o que fizeram lá no Jardim Dourado. Gente, amontoaram o lixo, olha aí, e não coletaram. Ó, isso aqui foi de madrugada. A pessoa que mandou só esqueceu de falar pra nós o nome, né, porque o WhatsApp não tem o nome. Mas tá aí, falou, ó, no Jardim Dourado, em frente ao CI, o Centro de Educação Infantil do bairro, coletaram todo o lixo, deixaram amontoado e não recolheram. Bom, pra você que nos mandou aí essas imagens, nós entramos em contato com a Prefeitura, mas até o momento não obtivemos aí uma nota de resposta pra saber o que aconteceu justamente nesse dia aí, né, por que que não coletaram aí o lixo lá no Jardim Dourado. Tá certo? Obrigado pela sua participação. Esse é o canal realmente pra que a gente possa interagir e levar os problemas e mostrar. Falou, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, vamos atrás de uma solução. Tá certo? Então tá aí, então, lá no Jardim Dourado. Estamos aguardando, inclusive, o posicionamento da Prefeitura pra gente responder aí o porquê do problema.